Do and Don'ts Do and Don'ts é o que fazer e o que não fazer A primeira coisa mais fácil É saber o que você gosta Aí você vai falar, ah eu não sei Tem muita coisa, realmente existem mais de 6 mil uvas E muitos tipos de vinho Mas você Consumindo e prestando Atenção é aquela coisa de fazer Com foco, porque a gente faz meio distraído Você No prato você pergunta que ingredientes que vão Como é feito No vinho você pede o vinho e vai Muitas vezes você nem presta atenção. Então vamos prestar atenção, vamos olhar o vinho, vamos sentir os aromas. Prestar atenção, mas focado no momento, sabe? Não distraído, conversando. É uma coisa rápida. Mindful. Mindful. E quando você gosta, anota, guarda, fotografa. Porque na hora da repetição, a gente guarda por repetição. Porque você vai falar muita coisa. Ah, eu já tomei esse chardonnay, eu gostei. Tomei de novo o chardonnay do Chile, eu gostei. Outro produtor... Pra quem não entende nada, Rê, desculpa te interromper. Explica o que é chardonnay. Chardonnay é um tipo de uva. É uma uva branca, francesa, a origem dela é francesa, mas ela é muito fácil de cultivar. Então toda a região vinícola tem chardonnay. É a uva branca mais plantada no mundo. Então é um tipo de vinho. Uma outra coisa que a gente tem que fazer, prestar muita atenção nas safras. Porque a maioria dos vinhos, não aquela máxima que o vinho quanto mais velho melhor, não. Menos de 10% dos vinhos do mundo são feitos pra envelhecer. Muito menos, eu acho que 8%. Somente aqueles vinhaços de grandes produtores melhoram com o tempo. A maioria você compra jovem. E é até uma dica pra quando você for na loja. É que nem iogurte no supermercado. Eles colocam os vinhos velhos na frente pra você ir pegando. Isso acontece demais. Vinhos brancos e rosês, no máximo 3 anos pra trás.